A CIDADE NO BRASIL 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 Se não apertar ninguém nem, estejam a dar pelo Bezó, Tchuma Gantia em Laone Laone, a Mitra Cuca Bezó Estejam a partir pelo Que está na luz que já crás CPT, Sodaque já, Sibulop, Sibulop Avala nos emmenos Que está aqui já crás, tenha concentração Que está vissaminando, Bezó Avala nos emmenos